Olá meus queridos, como vocês estão? Eu estou ótimo, muito obrigado, hoje eu vim trazer aqui pra vocês uma partidinha de Rocket League que eu joguei com o God, com o Kazumi e com a Nana, foi muito engraçado, eu achei interessante gravar e eu queria mostrar pra vocês e vamos lá assistir, ficou muito engraçado galera, tamo junto. Meu sonho é ter esse Nick no Rocket League agora, Roberto Carros, mano. Ai mano. Ou então o nome do clã é Roberto Carros. Só que eu 96 ainda hein. Vai, agora é gol, agora é gol. Ah não, ah não, meu. Toca pro goleiro! Não! 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 Isso aí mano. Não, eles não iam fazer, eu evitei deles fazer gol. Roberto Carros. Eu não sei que eu era jogando meu almoço. Ao invés de deixar eles fazerem o gol, eu fiz o gol. Você acha que ia dar esse gostinho pra eles? Ah, vamos aí então. É gol. Não, não mano, não. Meu Deus, não. Eu sem energia, eu não vou não. Não sabia não. Nossa, mas esse Andrade tá impossível. Nossa, bicho, eu não paro de fazer gol mano. Meu Deus. Tá risada. Ui. Tá risada. Ganhamos essa. Ganhamos, amigo. Foda, meu amigo. Vai começar, vai começar. Vamos ganhar, agora a gente vai jogar contra... Ai meu Deus. João Flores. Meu Deus do céu. Ai meu Deus do céu. João Flores, o próprio João Flores galera. Que isso velho? Já começou como? Caramba, meu. Que confusão de carro. Sai. Sai que é tua, Taffaré. Vai, joga, joga. Joga com chuto, joga com chuto pro gol. Olha lá. Nossa. Que lançamento lindo. Nossa. Vamos manter isso aqui, vamos manter isso aqui. Os cara tá sendo pressionado. Eita, tô voando. Lembrando que isso vale no mestre e no Frifas. Iiii. Iiii. Boa. Iiii. Ai. Quem tá de lado, acho que vai. Era eu. Boa, linda, linda. Não era, então tá bom. Tô sorry. Não ousam. Bora, bora, bora. Vou mandar pra frente. Ai, eu quero tentar me estourar aqui, mano. Vai, 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 vai. Nossa. Calma. Evitei que ele fosse um pouco mais longe, porque ele estava com um impacto muito profundo. Um cara do time deles está ocupado. Tô aqui, tô aqui na defesa, tô aqui na defesa. Ele estava com um impacto muito profundo. Você pode ver a acreditação do pneu de João Flores está... Olha aquele pneu musculoso. Ele está preparado para... Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Falta só o Kevin agora, hein. Nossa, sim, bora. Prova mais como os motores V8 são melhores no nosso porte. TV, Kachau. Patrocinado por Aroldo Materiais de Construção. Para você que está procurando argamassa... Ó, ó, o golosso, o golosso, o golosso. O golosso. Não, errei. Nossa, eu errei. João Flores saiu da partida, não aguentou. Ele saiu da partida, João Flores? E eu mandei um, meu Deus. Não. Que ídolo. Tsubasa chuta pro gol. Agora todo mundo fez gol, hein. Caramba. Maradona do Kogama. Tô indo, tô indo, tô indo. Não. Agora cuidado, porque agora é os bots, né. Mas mereceu, mano. Não, é porque os caras que estão... Jogou no lixo, João Flores, mano. Os caras que estão, né? Nossa, o João Flores... Nossa, golaço. Cuidado, que agora é os bots. Qual o gol? Qual o gol? Olha lá, olha lá. O que que fazendo? Ai, menina. Quase apareceu ele. Nana Luiza marcou. É, eu tava indo seco, mano. Todo mundo querendo fazer gol. Code. Ai, 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 ai. Aí, ai, ai. A Nana atirando desde que você pegou o golaço. Ah, mas vocês estão atirando, mano. Aiii. Caramba. Nossa, o cara passou com uma raiva aqui agora, mano. A Nana atirou. PAA! Que que entrou, mano. A Nana, a Nana. Nossa, que louça. Vai Kevin. Maluco mano, que jogo engraçadinho. Ai ai ai, foi um pouquinho pro lado, não deu certo, com muita calma, a gente faz a série. Ui, que lindo! Nossa, que time, meu Deus do céu. Olha aí, o Kazun veio, olha lá, eu pulei a Nana. Mano, foi muito lindo isso, foi muita equipe. Se fosse treinado nunca ia acontecer. Deixa eu colocar. É louco. Valeu, Kazun, valeu. Só pra dar um susto demais, meu Deus do céu. 8x0? Vai, eu tô aqui pra frente. Só mais um, só mais um. Nossa, olha onde eu parei dele. Olha onde eu parei da bola. É louco. Nossa senhora. Nossa, os malucos estão vindo na raiva, mano. Então, velho. Não sabe jogar explode, né mano? Assim que se diz. Mas quem te explodiu? Esse daqui que te explodiu? Ninguém me explodiu. Mano, o que esse Prince of GTA tá fazendo ali, mano? Dentro do gol, mano. Ó, se liga. Olha a defesa dele. É mais um dentro do gol. A defesa, a defesa dele, é. Vai ser estourado. Vai ser jogado longe. Sonserina. Sonserina não, Sonserina não. Dá som, sabe mesmo. Nossa, Sandra. Nossa, mano. O cara quer uma fanfica aqui, ó. Kazun é o inventor do pudim e também o filho do Luizão. Não, não. É o Luizão. É o Luizão. Luizão. Olha o gol. Olha o gol. Vocês viram que eu tentei defender? Eu não vi nada. Eu tava na frente. Não, eu tentei defender. Fica vendo, ó. Ó, precisão. Olha lá como ele defendeu, ó. Luizão. Quando ele passa na rua, todo mundo. É, Luizão. Vai cobrar hoje. Vai cobrar hoje. Vai cobrar hoje. É, vai cobrar hoje. Vai cobrar hoje. É de cobrar, galera. Vai cobrar hoje. Vai cobrar hoje, fazer cobrança, entendeu? O cara quer ser banido mesmo. Vai cobrar hoje. Meu Deus, a gente tudo derruba. Mano, eu vim lá do gol debaixo, velho. Pegando fogo pra desse gol, mano. Ai, vai comprar hoje, foi demais, mano. Por quê, mano? Por quê? Tira essa bola daqui! Boa! Zagueiraço, tira essa bola daqui! Tira essa bola daqui! Vai, God! Eu vou pra você, God! Ele tá tirando tudo, ele tá tirando tudo, galera! Não! Nossa! Olha quem tá nervoso e estressado também. Nossa! Mas a gente foi com ódio! A gente foi com ódio, mano! Quando você fala Luizão, como é que você imagina fisicamente essa pessoa? Luizão? Como é que você imagina isso? Eu imagino um cara com uma camisa social branca. Não, uma camisa social listrada, só que branca e preta. E as listras vindo da... Vindo em formas verticais. Uma calça jeans, azul escura. Um sapato de couro. Mas aquele sapatinho como se fosse uma... Um sapatinho... Não socialzão, aqueles... E... Nossa, mano! O golaço que eu fiz! O golaço que eu fiz! Caraca! André! Eu nem fiz nada! Abraço pra Rondônia! Por isso que o nome dele é Luizão mesmo! Que é Luiz! Nossa, que golaço! Nossa senhora, mano! Foi a vingança! Fizeram um gol desse! Meio... Caminhoneiro assim, sabe? Vixi! Cara, vamos, gente! Mas daria teve que chegar, vocês estão aqui mais! Que saco! Nem vou descrever agora! Eu sou o God Night! Eu sou o God Night! Deus do não! Como a galera diz! Nossa, Tutu! Não! Não vou conseguir defender! Ae, boa! Ai, filhão! Minha Nossa Senhora! Minha Nossa Senhora! Ai, eu vou! Aí, pronta! Nem fiz nada! Nem fiz nada! Que toma! Você mandou um toma! Você mandou só pro time, na real! Olha lá! Olha! O que eu fiz o cara fazer? Ele pensou que ia acertar! Kazumi, filho de God Night Nana, foi viajar e conheceu seu pai biológico Luizano! Nossa! Linda demais! Linda demais mesmo! Meu Deus! Eu? Eu passei! Tá doido? Ó, último gol, galera! Último gol! Vai, eu confio! Eu não fiz! Ah, não! Não fiz mesmo! Difícil fazer esse último gol, cara! Meu sonho! Vai! Pra trás e pra frente, hein! Pulo pra trás! Vamos ficar só pulando! Vamos ficar só pulando! Vamos ficar só pulando! Que deve ficar meio que... Ah! Fica uma merda! É muito maneiro! É muito maneiro! Viu! Muito legal! Viu! 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 Ouuuh! O que é que eu vou dizer! Aaaaaaaaah! Tô numa cauda de noção, amor! O que que é isso? Que 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 é isso? Obrigado.